Hoje foi o meu primeiro dia na academia e eu já tô aqui me olhando no espelho pensando será que já fez efeito? Será que eu já tô fortuna? Ah, eu já falei aqui pra vocês os benefícios da Miracle Belt, né? E o quanto que eu amo essas cintas. Minha queridinha Miracle Belt já deu play na Black das Blacks, descontos que eu nunca vi na minha vida tem desconto de até 80% desconto e frete grátis pro Brasil todo, só que vai durar só até dia 30 de novembro, tá? Então não perde. Não põe look como peça de look, é super confortável e são poucas unidades dessa promo, hein? E não se preocupa com o tamanho, tá? Porque dá pra personalizar, tamanho de bojo, de quadril. Gente, clica aqui no link e aproveita a oportunidade da vida. As pessoas vivem no automático. O pessoal acorda, pega celular, fica no celular, vai se arrumar, sai pro trabalho correndo toma um café, engole, não respira, não sente o gosto que comeu, chega no trabalho, vai viajar, vai conversar com alguém celular, vai no banheiro. Acabou. Gente, eu saí de casa rapidinho, porque amanhã vai ter um eventinho na escola do Jake que precisava comprar algumas coisinhas, aí eu vim aqui nessa loja da Disney, maravilhosa, que tem tanta coisa incrível. Gente, olha as colleges que tem aqui na Americanas, que eu vi do nada. Chocada. Oh, meu Deus do céu, olha ali de Natal. Vai ter uma festinha na escola do Jake, de fantasia, e a gente saiu pra procurar uma fantasia pro Jake. Só que a gente não encontrou, em cima da hora, a gente não encontrou do tamanho dele, porque ele é muito pequenininho ainda, né? Mas a gente comprou uma coisinha que a gente vai improvisar, vai dar certo. E o mais importante, que é as lembrancinhas pra levar, né? Que os amiguinhos vão trocar entre si presentes. A gente conseguiu achar uma coisa bem legalzinha, bem fofinha. Então, deu certo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto